Fala aí galera, beleza? Bom, vamos começar um gameplay novo hoje Yeah, yeah, não sei se vai ficar muito bom porque o jogo não tá rodando legal Aliás, eu não testei ainda né, mas o menu aqui eu sinto que tá fraco O Fraps tá dando 19 FPS, então eu não quero trocar de placa de vídeo só pra fazer o gameplay Vamos ver como é que vai rodar esse aqui, se não der certo eu só escolhi outro jogo Vamos começar então com o The Evil Within Eu tô querendo faz tempo jogar esse aqui e eu tava querendo trazer conteúdo novo pro canal Então vai ser massa, esse aqui pelo que eu vi tem gente falando que é parecido com Dead Space Então eu vou gostar e é pelo que eu saiba do mesmo game designer que o Resident Evil Então vou gostar Vou começar um novo jogo que eu comecei em Uali E eu acho ridículo que o menu do jogo tá alinhado à esquerda Porque eu não tô usando a resolução nativa do meu monitor Tô usando metade, daí ele jogou toda a imagem pra esquerda Já ajustei o brilho Já ajustei, eu vou jogar no normal Ok, vamos ver a cutscene inicial Espero que não seja um jogo com... Nossa, duas horas de cutscene Que esse vídeo seja só cutscene Capítulo 1, uma chamada de emergência Top All units, all units, 1199 Expedite, cover code 3 Deacon mental hospital 184, copy, code 3 ETA, 3 minutos Copy, 184 Desculpe, detectives. Eu sei que você está acabando de sair do caso, mas eu tenho medo de fazer um detour. Isso parece serioso. É um raio? A chamada veio antes de eu pegar você. Dizem que foi múltiplos homicídos. Há um milho de unidades já no escaneiro. Talvez seja o docent do médico que ganhou para o esquizzo e cortou todos esses pacientes. Isso não é o que aconteceu. Alguns pacientes desapareceram. Algumas tipo de escandal? Mas, ainda não, isso te dá para crieps, não é? 127, 124, por favor, responde. Joseph, você acha que tem uma conexão? É uma possibilidade. Eu acredito que os recordes foram fechados. Ninguém no escaneiro responde. Dispatch, esse é o detetive Castellanos, em 184. Qual é a situação? 184, seja advogado. Não tem problema. Ah, claro, vai chegando perto e vai dando problema no rádio, padrão. Fantasmas odeiam rádio. Jesus! Para variar. Pelo jeito, está legal, né? Não estou vendo tanta... Claro que não está 60 frames por segundo, mas não está impossível de jogar, pelo jeito. Qual é a sua opinião? Não há nada ainda. Estou certeza que vamos saber tudo antes que chegamos lá. Algumas cenas caem um pouco, tipo, agora. Uou, isso! Vai fazer polícia, só isso! Cara, cheia das polícia! Fim de missão no GTA. Esse vai morrer. Esse ficou para trás, esse vai morrer. E quem nós somos? O espertão ou esse de casaco? Claro que é esse de casaco, né? O cara usa um sobretudo. É óbvio que nós somos ele. Por que que a câmera... Ai, não! Por que que a câmera faz esse tremelique quando eu... Ai! Quando eu caminho? Uar! Não! Para! Parece Tomb Raider. É, deixa... Eu não sei se eu vou conseguir jogar desse jeito. Ou se eu vou precisar diminuir ainda mais os gráficos. Que já está feio pra caralho. Jogo conhecido por ter os gráficos massa. Mas também fui ver requisitos recomendados. Preciso só de uma placa de vídeo de 4GB. Pro inferno com esse jogo. Tá, eu vou acompanhando vocês. Eu vou na frente. Deixa eu dar uma olhada. Ver se não tem alguma coisa aqui. Nada pra investigar. Nada... Nada de muito anormal. E aqui que é o hospital psiquiátrico. Olha essa porra aqui! Isso aqui era um convento. Provavelmente, no século XVII. Aí os caras pegam um convento. Ou sei lá. Uma escola. Uma parada muito massa. Uma universidade. Uma biblioteca. Uma estrutura toda... Olha essa arquitetura. Os caras pegam tudo isso e transformam num hospital psiquiátrico. Por que que não faz uma prefeitura aqui? Coloca o hospital psiquiátrico lá naquele prédio. Olha só! Então combina tanto matar. Tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar, né? Vamos entrar. Vamos ver o que que deu. Eu não gosto de ficar na chuva, porque eu vou pegar rinite. Opa, alguém peidou? Não, não. Smells like peiso. O cara já tá armado. O nerdinho já tá armado. E o cara do... O Constantini tá ali de boa. Até gostosa tá armado. E o Constantini... Não, eu sou fadão. É claro que ia dar bosta, mas os caras podiam ter chamado direto os caras do Sobrenatural. Eu nunca sei se é Sim e Dan ou se é Jim e Sam. Eu não assisto. Mas podia ter chamado... Sei lá, porra. Vamos dar uma olhada no nosso frame rate caindo. Opa, opa, opa. Tem nego vivo. Cadê, cadê, cadê? Cadê o nego vivo? Cadê? Eu me perdi. Tava olhando os mortos e me perdi com o vivo. Cadê o cara, véi? Ah, tá. Aqui. Vamos dar um grau, então. Morreu. As câmeras de segurança podem nos dizer alguma coisa. Eu ia fazer uma piada agora e parar na frente de uma câmera de segurança e falar e me responda, só que eu não achei nenhuma. Nossa, velho. O frame rate tá foda. Eu ia ter que comprar esse jogo pra console. Não dá. No PC é uma merda. Mas vamos ver. Tiros? Opa, opa, opa. Rospi pouquinho. Eita, eita, eita. Vai olhar pra câmera. Eita, eita. Ok, então a gente já sabe. Eita. Então a gente já sabe que tem um cara muito OP pra gente enfrentar. Provavelmente vai ser o último chefão esse cara aí. É um cara muito OP. O cara até transporta. Só isso que o filho da puta faz. Mickey. O que é que é que é isso, porra? É um Nemesis? Não sei. Desse pelo jeito é o nosso monstrão. Aquele que vai incomodar o jogo inteiro. Igual ao Nemesis. Vamos ver o mouse. Girar a câmera. Opa, tem uns barulhos de açougueira aqui. O cara já tá metendo a faca nas carnes aqui. Falando em carne, tem uma faca ali. Eu não podia... Tá brilhando. Se tá brilhando é porque é um item que eu posso pegar. Só que o cara tá ali, né? Ia ser tenso. A única coisa que eu posso fazer é girar a câmera. É, o cara pegou metade só do neguinho e vai deixar o resto pra depois. Pressione espaço repetidamente. Nossa, faz tempo que eu não jogo no PC, hein? Ele vai pegar a faca porque tá brilhando a faca. Opa, mais uma. Quase lá, meu amor. Vai. Oh, yeah. Peguei a faca. Oh, os caras consumiram com o nosso coletão. E aí que o jogo começa, né? Epa, começou. Agacha. Como é que eu agacho? Control, control. Ah, não. Eu tenho que segurar. Ah, não. Meu fone tá acabando a bateria. Ai, meu Deus. Eu não sei o que que eu tô... Tá, por enquanto não tá dando medo, não. Tá bem de boa. Esse jogo deve ser aquele tipo de jogo jumpscare. Aquele tipo de jogo que você tá de boa e de repente o cara vem e bate e dá um sustão. Chave normal. Um chaveiro encontrado por lá. Ah, tá. E agora? Eu faço o que é que você achar? Fio no cu? O cara tá voltando, porra. Volta, 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 volta. Ah, o cara vai perceber que a chave sumiu e vai ficar brabo. Opa, o cara tá mais rápido agachado. O cara tá mais rápido agachado do que de pé. Vai, ô lazareto! Desar... Nossa, faz o cara tá mais rápido agachado do que de pé. Nossa, faz o cara mais rápido agachado do que de pé. Eu vou andar só agachado. Beleza, ninguém... Fia da puta! Eita, 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 eita! Agora tem que usar o shift pra correr? Tem? Deve tá, né? Eu não sei. É, eu tô controlando. Nem larguei do shift. Tô correndo. Fia da puta! Corre, corre, caralho! Ô, louco, velho! O cara deu... Nossa! E o cara vai levantar de boa! Puta que pariu! Mas como é que eu vou fazer pra fugir daqui? Eu tô sem uma perna, caralho! Ah, não! Espaço examinar! Eu tô examinando aqui. Opa! Uh, yeah! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Direita, 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 direita. Mantenha-se direita. Pelo jeito vai acabar aqui. Nossa, velho! Quanto sangue! Véi, isso é dentro do hospital... Por que que o hospital psiquiátrico tem tudo isso de nego louco nessa cidade pra dar tudo isso de sangue? Tipo, a cidade inteira de sangue, praticamente. Todo mundo louco e todo mundo louco e todo... Viu? Os caras vão se tratar por ansiedade, por timidez e vem aqui e morre e vira esse sangue aqui. Fica em casa! Eu vou jogar um videogame que ajuda. Eu vou jogar um Pokémon. Pokémon? Ok. Vamos esperar dar um... Uh, ia falar isso. Eu ia falar isso. Vamos esperar dar um checkpoint e vamos encerrar o vídeo. Pelo jeito tá legal, né? Mas eu não sei se dá pra jogar com esses gráficos desse jeito. Eu quero ver quando começar a ação, que eu precisar mirar e atirar e tal, se vai dar pra jogar desse jeito. Mas vamos ver, me digam o que vocês acharam... O que vocês acham desse game aqui, né? Eu estou começando ele agora, então eu não sei de nada. Não sei de nada. Beleza? Falou então, galera. Fui e até o próximo vídeo do The Evil Within. Fui! Fui!